Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é Júlio 03 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal É uma grande honra, uma grande satisfação ter você por aqui Vou fazer essa ultrapassagem desse caminhão aqui Parecendo uma centopeia gigante Você que tá chegando agora, se não for inscrito no canal Quero deixar o convite pra você se inscrever, não custa nada Dá essa moral, essa força aí pro canal Você que gosta de moto, seja muito bem-vindo E caso você goste do vídeo, deixa seu like Se não gostar, pode deixar seu dislike, não tem problema E aqui é assim, você não vai ouvir palavrão Pode assistir o vídeo aí com o volume na altura que você quiser Que não vai ter problema com palavrões Nós somos bem mais conservador Bem sossegado mesmo E eu tô andando tranquilo aqui galera, no trânsito de boa Respeitando Apesar do que eu já tô um pouquinho acima Né, mas Eu sou assim mesmo, eu gosto de andar tranquilo Acelero em alguns momentos só Quando a pista tá mais sossegada Aí eu gosto de fazer uma tocadinha mais forte Mas hoje, tá movimentado Não tá um horário bom pra fazer uma tocada mais race Então vamos de boa aqui trocar uma ideia com vocês Sobre coisas que mudaram na minha vida depois que eu comprei uma MT-09 Primeira coisa né, a galera já acha que eu tô rico Não é bem assim Quem me conhece, conhece o canal, sabe aí Que eu venho lutando há anos pra poder Ter motos de maior cilindrada né Comecei no canal com uma MT-03 Mas na vida a moto que eu comecei aí Foi uma scooter, uma Futuri Pior moto que eu já tive na vida Futuri da Sandal Era uma scooterzinha Nossa, que moto horrível, cara Não por ser scooter Mas por ser Sandal Foi a pior experiência que eu já tive E a segunda moto que eu tive Foi uma CGzinha de 1984 Aquela CG estilo Today, sabe Foi minha segunda moto Fiquei muito tempo com ela Ela servia pra eu ir no curso Pra ir Pro trabalho né Então foi uma moto que quebrou um galhão aí também No percurso da minha vida Aí eu tive Twister, CB300, Fazer, enfim Mas eu quero relatar aqui pra vocês A minha atual experiência com a MT-09 Uma delas é o que eu falei A questão de o pessoal pensar que eu tô rico Porque tem uma moto desse porte Mal saberes que eu dei uma entradinha de leve Tô parcelando o resto aí O carnezinho fica grande Mas é assim né A gente tem um sonho e tem que parcelar Sonho a gente conquista parcelado E outra coisa que acontece Agora a vizinhança né O pessoal ao redor ali da onde eu moro Uns olham pra mim sorrindo E outros já olham meio assim né Com uma certa raiva Porque Pô galera Eu gosto de moto desse porte Com escapamento esportivo Apesar dela ter um rompo agradável Nem todo mundo gosta né Isso porque eu comprei um escapamento Da Fuse Race Recomendo muito a marca tá galera Excelente escape Qualidade muito boa Não só do acabamento Como também Da performance pra moto Da Daquilo que ela proporciona E também Tem um rompo muito legal E eu comprei um que não é dos mais barulhentos Eu me informei lá com o vendedor Pra saber qual que era o Que tinha um rompo esportivo Mas não tão alto Aí foi esse aqui O Fuse Caracol Uma ponteira aí mais Suave Mas é Não tem como agradar todo mundo De repente você liga a moto ali Você tá saindo Eu queria na verdade É sair no moto silencioso né Se ela tivesse um recurso Pra deixar sem barulho Pra sair Do condomínio ali E poder Ir pra Pros lugares né Só ligar o O ronco de novo Na hora que estiver fora Beleza Mas infelizmente Não tenho como fazer isso E como eu moro num condomínio Que é bem simples As casas são coladas Uma na outra Então as vezes incomoda né galera O vizinho as vezes pode achar ruim Até entendo o lado dele Só que Um dos meus vizinhos Ele gosta de fazer barulho Né Mas graças a Deus Assim nunca tive problema Pelo menos nunca chegaram A falar alguma coisa pra mim Mas ali Em volta já percebi Gente olhando meio assim Não meus vizinhos Especificamente Mas pessoal que mora ali perto Coisa que acontece Aí muita gente ali Faz barulho também Com carro Com som alto Essas coisas aí Então E eu não fico parado né Com a moto ligada Parada Fazendo barulho Eu pego a moto Saio andando Pra não ficar incomodando ninguém E tenho moto assim Com escapamento esportivo Não é porque eu gosto De me aparecer Porque eu gosto É sonho de criança Desde criança Eu gostava de pegar Minhas motinhas de brinquedo E ficar lá Aí eu falei Quando eu crescer Eu vou ter uma moto De verdade Que faz barulho De verdade Então Isso é uma das coisas Que muda né As outras pessoas Que eu olho sorrindo É porque gostam de moto São simpatizantes Principalmente A molecada Criançada É apaixonada Em moto Desseporte E onde eu passo Assim Que tem Uma molecada Aglomerada O pessoal Já pede Pra cortar giro Infelizmente Se decepciona Porque eu não curto Cortar giro Galera Isso estraga a moto Né Não acho legal Respeita aí Quem gosta De fazer isso Nada contra De repente A pessoa Ah eu corto giro Não respeita A moto é sua Se fizer isso Na sua moto Você está No seu direito Eu não recomendo E nem gosto De praticar isso Mas quem gosta Nada contra Outra coisa Que mudou Na minha vida Galera É a questão De Gente que você Acaba conhecendo Principalmente No posto Você chega ali O pessoal já sabe Quem é você Eles marcam você Ainda mais porque A MT-09 Aqui na região Não é uma moto Tão comum Então quando você Chega no posto Pra abastecer Já sabem quem você é Se você está Indo pela segunda vez Terceira A galera Já marca você Algum lugar Que você frequenta Por mais de uma vez A galera Te marca Por causa da moto Então a moto Faz você se tornar Uma referência No caso aqui Eu estou falando Da minha MT-09 E eu acho Que faz parte Do pacote De quem compra Uma moto Desse porte Isso não acontece Só com a MT-09 Vamos deixar bem claro Acontece aí Com quem compra Uma moto diferente E é bem interessante Isso né Tem por exemplo Aqui Meu amigo Japonês do Porsche Todo mundo sabe Quem que é o japonês Do Porsche É o Java do Porsche O Edson O pessoal conhece ele Porque aqui na região Não é normal ter Porsche E ele tem um Da onde ele chega A galera sabe quem é Não sei se isso é bom Ou se isso é ruim Eu acho que tem O lado positivo E o negativo Nessa questão aí Mas enfim E E uma dica aí Que eu passo O pessoal galera Quem tem moto Desse tipo né Cara não deixa De fazer seguro não Porque É difícil conquistar Um bem desse Se está na luta aí Para conquistar Conquista Se acontece alguma coisa O sonho vira pesadeiro Principalmente se você For roubado Então faz um sacrifício Aperta um pouquinho As finanças Mas faz seguro Você pode fazer Onde você quiser Mas eu recomendo O Guto O nosso corretor Parceiro aqui do canal Deixo sempre o link Do contato dele Na descrição Para você poder Falar lá com ele Tem também o link Para você conseguir Ganhar um desconto Vale a pena Viu galera De repente Se você já faz Seguro em outro lugar Não tem problema não Só não deixa De fazer seguro Para a sua moto Ok Outra coisa Que mudou Na minha vida Galera Meus finais de semana Nunca mais é o mesmo Você pegar Uma motinha Dessa aqui Para dar um rolezinho No final de semana É bom demais É relaxante Tira estresse Saca E sempre tem uma turma Para você andar Para você dar rolê Isso é muito legal Então você sempre tem algo Para fazer Com uma moto dessa Na mão Claro que em termos Financeiros Uma coisa que mudou Agora também É que Eu tenho um gasto A mais Só que é aquele gasto Que compensa Saca Mas é Apesar de ser uma moto Forte Bruta Não é uma moto Beberrona Está fazendo uma boa média Aqui comigo Claro que varia muito Do jeito que você está andando Mas vou colocar aqui No No consumo médio dela 23 km por litro Galera É a média É a média Que ela está fazendo Eu estou andando Mais de boa Por isso que o consumo Dela está bom Está vendo 23.5 É o consumo médio Para uma moto Desse Porsche Está excelente Se eu der mais acelerado Colocar ela no modo Vai diminuir bastante Vai cair para uns 17 Mais ou menos 17.6 Seria a média Dela Mais Numa tocada Mais race Então é uma moto Que apesar de Ter um consumo Maior do que motos Para o dia a dia Mas tem um consumo Aceitável Eu gostaria de destacar Uma coisa Que é isso que vocês Estão vendo Não é porque eu tenho Uma moto De Porsche grande Que eu tenho que andar Igual louco Acho que tem que ter Bom senso Galera Isso aqui Na mão da pessoa Errada Se torna uma arma Então tenha respeito Respeite a moto Conheça bem a moto Que você tem Uma dica Que eu quero Deixar para quem Está chegando Nessa categoria Agora Tem uns momentos Certos aí Que você consegue Acelerar Curtir a potência Da moto Você tem que saber Reconhecer isso E uma coisa Também que mudou Galera É uma questão De parar No semáforo Quando passa Para alguma moto Diferente Do lado Você vê o cara Dando uma esticadinha Que ele quer ver Você acelerar Várias pessoas No semáforo Assim De moto Não é intimada Não está chamando O C para corrida Mas ele dá Aquela Estigada em você Para você acelerar A tua moto E ele vê E ouvir o ronco Muita gente curte O ronco Desse tipo de moto Eu confesso Para você Que eu sou um deles Muitas vezes Eu com moto De menor porte Fico só reparando Assim Quando encosta Alguém Com moto maior Para poder Curtir o ronco Seja 4 cilindros 3 cilindros Motos do estilo Harley-Davidson Eu gosto de moto Não de marca Não me apego a isso Eu gosto de todo tipo Todo segmento Quem já conhece Bastante o canal Sabe que eu já testei Moto aqui no canal De tudo quanto é tipo E eu não me apego a isso O que eu gosto Mesmo é de curtir a moto Independente de qual moto seja Cada um aí Tem sua proposta Tem A sua beleza O seu charme Eu vou ficando por aqui Galera Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos